Olá meus amigos, hoje trago para vocês umas bolachinhas de chocolate milka. Para começar as nossas bolachinhas, vamos verificar aqui os nossos ingredientes. Vamos colocar numa taça, na nossa batedeira, vamos colocar 3 xícaras de farinha de trigo. Vamos colocar um ovo inteiro, 1 xícara de açúcar, eu vou utilizar açúcar mascavado. Vamos utilizar 100 gramas de pepitas de chocolate milka. Vamos utilizar 1 colher de fermento em pó, 1 colher de sopa. Para começar vamos misturar aqui a nossa farinha com o nosso açúcar. Vamos utilizar 1 xícara e meia de manteiga derretida ou amolecida. Vamos continuar a bater. Vamos colocar 1 colher de café de aroma a chocolate. Vamos colocar 1 colher de fermento de sopa e por final vamos colocar as pepitas de chocolate. Vamos deixar amassar até que forme uma bola. Olha só, já temos aqui a nossa massinha pronta. Agora vamos fazer pequenas bolas. Vamos colocar num tabuleiro de alforno com papel cristal. Vamos fazer umas bolinhas. Vamos deixar um espacinho entre as nossas bolas. Vamos assar. Vamos assar a 200 graus até que estejam douradinhas conforme o vosso forno. Se for elétrico, se for a gás, poderá levar mais tempo ou menos tempo. Vamos deixando um espaço como este entre as nossas bolinhas. para que elas vão crescer, como levaram o fermento, vão crescer um pouco para os lados. E já voltamos para mostrar o resultado. Olha só como é que ficou as nossas cookies. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita de hoje. e até uma próxima oportunidade.